O 11º Batalhão de Polícia Militar tem reforçado a segurança em Capanema e toda a região por meio da Operação Efeito Dominó. Recentemente, a ação mostrou resultados positivos no combate ao tráfico de drogas e também outros crimes da região. Na última sexta-feira, dia 2, durante a operação, os policiais receberam denúncias anônimas sobre a venda de drogas na Avenida Centenário. Ao investigarem o local, uma porção maior de aproximadamente 9 gramas e uma substância semelhante ao óxido, cerca de 40 gramas, além de 14 porções de maconha, foram apreendidos. E também uma balança de precisão, um celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 753,25. A mulher, identificada como responsável pela droga, foi abordada pela Polícia Militar, confessou o crime e foi conduzida até a Delegacia de Capanema para os procedimentos legais, cabíveis, feitos pela polícia. E a operação continua, com o objetivo de manter a segurança e combater também atividades ilícitas na região. E a operação continua.